Eu não uso calcinha em casa, pras minhas bolas respirarem. Pera, eu só posso tá lendo errado. And go now. Ok. Fusca verde passa na rua. Meu amigo daltônico. Eu não faço mais amizade com vocês, não. Socorro! Quem fala muito, pensa pouco. Os mudos. Então significa que eles são... Todos uns... Gênios. Eu vendo anime de madrugada. Personagem faz algo engraçado. Eu ouvindo uma risada do meu lado. Olha aqui, Satanás. Eu te ordeno, em nome de Jesus, você tá derrotado. Bem, Shinra Tensei. Moradores de Konoha. Shinra Tensei. Eu que não queria morar em Konoha nessa época. Eu quando... Imagina só ir em um banheiro assim. Quando tem dois hackers no jogo e os dois saem no X1. Música... Salve Otakus de Cultura, vindo na voz, narrando um compilado incrível de memes somente para os Otakus de Cultura. Então, se tu quer ver mais memes assim, já deixa o like e se inscreve no canal. E claro, ativa o sininho, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Pega tua pipoca e bora pros memes. Eu peço uma recomendação de anime, meu amigo. Vê Boku no Pi. Eu... De novo não. Nunca mais. Minha mãe no telefone. Sim, é a mãe dele. Pode falar. Eu tentando adivinhar a merda que eu fiz dessa vez. Música... São tantas que não cabem nem nos dedos. Do pé e da mão. Música... 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 Eu e os meus manos achamos isso fofo. Você vai? Só vou se você for. Não sei se eu vou. Então eu não vou. Bora então. Bora. Música... É assim que o Broderagem funciona. A briga mais violenta entre irmãs. Música... A conversa mais civilizada entre irmãs. Música... Uma coisa é certa. E é esse meme. Mãe. Filho. Por que o seu grupo do Zap tá passando no Fantástico? Música... Adeus. Adeus. Estou lascado. Lascadinho. Rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. Música... Que bela visão. Digo, que bela animação. Quando você toma banho gelado, dorme 8 horas por dia, toma 2 litros de água no dia e começa a praticar atividade física. Então esse é o poder de um deus? Nerds da sala. Nossa, eu tirei só 9. Poderia ter sido muito mais. Como me sinto só com um 6? Música... O miserável é um gênio. Professora de inglês. Como se diz, oh meu deus, em inglês? Eu todo pró. Oh my god. Memes, animes e jogos. Insiram muito. Jogadores de escola após o item férias de expirar. Que testreza. O cara que carregou o time, mas mesmo assim perdeu. Música... E assim termina a história de um herói. Eu voltando da excursão da escola, pensando como a minha mãe vai me matar após eu ter derrubado 1 litro de ketchup do lanche no meu uniforme novinho. Música... Eu acho que eu, 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 tomei no... Eu, você vai no passeio? Meu amigo, que passeio? Eu. Peguei ele. Essa vai ser a minha melhor ficarice. Lucas, você me desculpa por eu ter pegado a sua namorada? Só se você me desculpar por ter pegado a sua mãe. O cara. O Lucas. Thanos já dizia. Uma alma por outra alma. Mano, eu sonhei que mediam a minha altura. E eu dava 5 hectares de altura, mano. O cara. No sonho o cara tinha virado um colossal puro. Cê tá doido? Action figure com 27% off com frete grátis. Cale a boca e pegue o meu dinheiro. Na boa, pessoal, não percam essa oportunidade. Olha como eles são lindos. Clica aí no link da descrição e compra já o seu. Vítima de bullying dorme com a mãe do agressor para se vingar. O miserável é um gênio. O meu amigo daltônico. Eu acho que eu. 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 Tomei no... Isaac Newton descobriu a gravidade em 1687. As pessoas em 1686. Isaac Newton acabou com a graça. Mas como ele pegou aquela mina? Ele na encruzilhada às 3 horas da manhã. Se não for assim, não funciona. Quando você chega em casa, depois da escola numa sexta-feira. No entanto, sua residência está sem internet. Será quando eu vou vencer na vida? É daqui pra pior, meu irmão. O ópera de Jojo começa a tocar. Jojo ofegue em um raio de 300 quilômetros. Se não for assim, nem é fã de Jojo. Eu pesquisando no Google por que eu estou com dor no braço. O Google. Você já sabe o que tá acontecendo. Você tá morrendo. Chegou o meu fim. Conversas. Uma. Me manda os dever de hoje? Eu e o meu amigo com mais de 18 anos. Quem chegar por último, tem que pagar uma Coca-Cola. Nós. Se não for assim, a gente nem aposta. Tira o 8 no ensino fundamental. Caramba, era pra ser um 10. Eu e os manos, quando tiramos uma nota acima de 5 no ensino médio. Aí família, tamo com tudo. Na minha escola, quando um aluno deixa cair o prato na cantina. A profissão de obstetra começou em 1808. Como era o parto em 1807. Se não for assim, tá mentindo. O vídeo. Os professores de geografia. Pão de queijo com café. Ó, isso daí não é do Brasil não. É do meu país, Minas Gerais. Você parece burro. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Meu amigo. Valeu pela ajuda, mano. Como eu posso retribuir o seu favor? Eu. Me tenha suído. Se não for assim, acabou a amizade. Ai, eu não gosto de anime de luta porque ele é muito previsível. Odio. Olha o rolo com pressão. Por essa, nem Deus esperava. Mãe, como foi a reunião? Ela. Eu vou te matar. Eu acho que eu. 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 Eu acho que eu. Tomei no... Se você gritar, eu te sufoco com os meus peitos. Se fosse eu. Se ainda não for suficiente, acho que eu posso gritar mais um pouco. Se eu ficar rouco, não tem problema. Gado demais. Eu não escuto o segundo chamado da minha mãe para eu acordar. Ela chegando no meu quarto. Você é louco, bicho? Alguém segura essa véia? Alguém segura essa véia? Aluno com epilepsia zoa o aluno quieto. O aluno quieto com a mão no interruptor. Ai, que maldade, cara. Isso você faz. Alguém segura essa véia? Obrigado.